Hoje é dia de Santa Teresa de Calcutá. Ela foi canonizada em 4 de setembro de 2016 pelo Papa Francisco, depois da comprovação de uma cura extraordinária de um brasileiro. Madre Teresa, nascida na Albânia, descobriu desde cedo o chamado a vida religiosa. Queria consagrar-se, queria dedicar-se a Deus, aos irmãos. Por isso sente-se o chamado a vida religiosa. Ela entra para a congregação das irmãs de Nossa Senhora de Loreto e, anos depois, dentro da congregação, ela percebe que Deus a chamava para algo mais específico. Um dia, andando no trem em Calcutá, ela escuta a voz de Deus que a incomodava. E, andando nas ruas de Calcutá, um mendigo pede a ela, tenho sede. Na voz daquele mendigo, Madre Teresa descobre que Deus queria que ela consolasse. Ele, na sua sede, nos mais sofredores, naqueles que não tinha ninguém por eles. Decide sair da congregação de Loreto e funda as missionárias da caridade, dedicada aos pobres, aos mais necessitados, àqueles que não tinha ninguém por eles. Madre Teresa é uma mulher que encanta. Basta lermos a sua vida, as suas obras, que ficamos encantados com o testemunho dessa mulher. Vemos na sua vida a virtude teologal da fé e a virtude teologal da caridade. De forma tão intensa, uma mulher de fé, que viveu por mais de 40 anos numa solidão, numa profunda aridez espiritual, mas naquela aridez, Madre Teresa não desistia. Era uma mulher que sabia acreditar. Era uma mulher de fé. E por seu trabalho e luta contra a pobreza e a fome, em 1979, Madre Teresa de Calcutá recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em memória a esta santa, hoje é também o Dia Internacional da Caridade.